Com a maior comunidade japonesa no país, São Paulo é palco neste fim de semana do Festival do Japão. Uma festa que une gastronomia, música e arte. Arquibancada cheia e não é pra assistir a um show, é pra comer. Os pratos saem aos milhares das barraquinhas. O que você vai comer? É o bentô. O que tem no bentô? É, tem o nigiri e frango frito. Agora sim, assistir aos shows. O Festival do Japão tem show a cada meia hora. Na tarde de hoje, taiko, o ritmo dos tambores. Se você enxergar mais roupas estranhas, não se assuste. São os finalistas da final brasileira de cosplay, com fãs de personagens de desenhos. Eles se exibem e a plateia fotografa tudo. Para os mais velhos, tem dança na cadeira, porque ninguém pode parar de se mexer.